Gente, sabe aquele pó que você toma que você não lembra nada? Aí aquela amiga fela da puta liguei pra você pra contar os micos que você pagou. Então, gente, não tem hora nem de sair lá fora de tanta vergonha. Gente, vou contar pra vocês. Quando uma amiga chamar você pra sair, você não vai não, viu? Você não vai, né? Porque ela deixa de pensar que ela é sua amiga. Que no dia a te conta tudinho. A conta o que você fez, ela inventa mais um bocadinho só pra te azucrinar. Amiga da onça, amiga do caralho. Conta tudo o que tu fez. Você fala, eu não. Lógico que eu não fiz isso. Mas o pior é que ela não tem foto, gente. Eu grudada no cantor, grudada nele, me dá um autógrafo. Fora depois, no copo que eu pedi pro moço do boteque do lado. Eu atravessei a rua pra pedir um copo de cerveja. Pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso. Aí ela falou, tô feliz, sim. Fora a hora que você pegou, pediu o telefone do moço. Ele era casado, amiga. Puta que pariu. Ai, acho que eu não vou sair de casa tão cedo, gente. Não vou, não. Que vergonha!